Eu já estava falando que hoje vai ser um episódio príncipe. Vai, vai ser, mano. Você não está brincando, né? Isso que me preocupa. Não, não estou brincando. Porque a gente sempre incentiva pessoas que chegam perto para ele atacar. Entendeu? Aqui no Morumbi, por ser uma região muito visada, a gente não vai filmar a entrada da casa. Cara, simplesmente não dá para acreditar. O André está lá dentro, os cachorros pulando nele numa boa. A cabeça do cachorro é maior que a dele. Só isso. Aí depois, fica. A gente veio para frente, né? Aí depois vem, senta. Fica. Fica. Eu que estou ficando igual uma estátua aqui agora, cara. O bem. Dona. Vem. Muito bom, garota. Que linda. Escuta aqui, meu irmão. Isso não se faz com o pai de família, não, meu querido. Eu vou distanciar a minha mão para fazer você treinar um pouco o fica no deito. Fica. Muito bom, dona. É assim que você começa o fica? Distanciando só a mão. Distanciando só a mão. Depois você vai saindo fora e vai me dando aquele susto lá. Distanciando só a mão. É, fica. Ela tem isso melhor do que ela estava fazendo antes aqui. Hoje foi um dia especial, porque ela não estava fazendo desse jeito. É mesmo? Ela deitava, falava fica, ela ficava alguns segundos e já levantava. É que ela viu aqui um descendente de italiano igual ela, né, cara? Ficou inspirada. Legal que hoje eu vi com uma camiseta de cor pouco chamativa, né? Mas por enquanto está tudo dando tudo certo. Então, fala uma coisa, Deco. Por que a dona está de roupinha se ela é um cachorro tão bruto? Esses cachorros podem sentir frio como qualquer outro. Os brutos também amam. Brutos também. E também sentem frio, né? Exatamente. Então, assim, é importante. Então, com os cachorros, fica legal botar uma roupinha ou deixar um paninho na cama. Os cílios dela. Ai, como é bom que a câmera tem zoom. Os cílios dela. Podem entrar no olho dela. Podem entrar no olho dela. Que cara maluco, velho. Deu um toque no olho do canicurso. Os cílios podem entrar no olho dela e aí precisa fazer operação. Então, tem que ser que... Essa é uma das raças que você tem que ficar atenta. Essa, machinho napolitano. Tem umas raças que a gente tem que ficar atenta pra isso não acontecer. Pode mostrar só o tamanho do canino desse bicho. Ah, não. Pode. Tem zoom na câmera, já falei. Ela não gosta muito, tá? Mas, como a gente conhece, a abertura é uma coisa muito importante pra cão de guarda. A gente vê a força que esse cachorro tem pra morder. Entendeu? Vai caber meu braço inteiro aqui. Entendeu? Não é melhor eu pegar um franguinho e oferecer? Pode ser. Dona. Pode conversar com ela ou ela vai... Pode. Dona. Isso. Aí ela vai sentir o seu cheiro. Vai querer tirar o feijão. O seu. Pode fazer, carinho. Pode fazer. Pode? Pode. Vai, dona. Pode, dona. Pode fazer aqui atrás. Aqui atrás o negócio? Não sei. Vai que ela vira já, né? Pode, pode. Pode. Vai, já é só lindo. Caraca, eu conquistei o canicorso. Como assim? Ei? Aqui dá um medo. O que é que é isso? Dona. Pode deixar, paluxa. Pode deixar? É, eu tava brincando. Eu sei que ela não vai fazer nada. Meu Deus. Que massa. Olha, eu senti os músicos aqui, né? Também nessa pele aqui, ó. Olha só o que o trabalho maravilhoso do André. Toda essa dedicação. Eu tô colhendo frutos dela. Me aproximando de um bicho. Com essa capacidade. Com esse poder todo. Olha aqui, eu tô a centímetros de uma boca. Você é demais, palco. Você é demais. Valeu. Imagina. Poder ver de sofinho agora. Cuidado. Cuidado.